Fala nação rubro-negra, existe sim a possibilidade do nosso coediar voltar pro time rubro-negro O Flamengo tá orçando aí, tá mirando 20 milhões de reais pro seu novo patrocínio Em relação ao novo patrocínio, as conversas estão aí em andamento com a Amazon Estão em andamento também com a Ambev E galera, eu queria falar sobre a lesão do Diego Alves, né? Ele pode ficar afastado por até 40 dias Em relação ao Lincoln, tem mais um país de olho no Lincoln E esse país é o Canadá Vou explicar essas e outras situações pra vocês Mas antes disso, se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo do vídeo E vamos pras notícias que é o que interessa Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação, sobre o Lincoln, a gente sabe que ele já está escanteado no time do Flamengo E que ele não vai continuar pelo clube rubro-negro em 2021 Só que o Flamengo aguarda propostas, né? Já teve uma proposta de um clube inglês chamado Roosevelt De 18 meses aí de contrato, um empréstimo com valor fixado no final do contrato, né? E agora surgiu um outro clube interessado no jogador O clube é o Vancouver, lá do Canadá, que joga a MLS, né? Que é a Liga Americana de Futebol A gente sabe que tem clubes aí canadenses que também jogam Então o Flamengo está aguardando uma proposta O Vancouver vê com bons olhos a contratação do Lincoln E a gente tem que aguardar, né? Quando chegar uma proposta oficial O Flamengo vai encaminhar aí para os empresários do Lincoln E o Flamengo vai estudar a proposta também Para ver se é viável, se vale a pena para o time rubro-negro O Lincoln teve vários problemas de indisciplina E isso culminou no afastamento dele do grupo profissional Ele foi designado para jogar pelo sub-20 Mas ele não aceitou E agora em 2021 ele já não pode mais jogar pela base Então, galera, eu espero que de verdade O Vancouver, o Roosevelt, qualquer time do mundo Mande uma proposta, mas para compra, né? Nada de empréstimo para compra Porque a gente sabe que o Lincoln tem um valor aí no mercado, né? Muitos dizem que ele é o novo Lewandowski Eu não sei, está complicado isso aí Mas já que ele é o novo Lewandowski Pelo menos que chegue aí uma proposta de 20 milhões de reais Pelo menos, né? Que a gente vende ele feliz E ele também vai ser feliz lá em outro lugar E que se Deus quiser ele vá bem na carreira Mas no Flamengo a gente sabe que a sua história já teve um capítulo final E não foi um capítulo nada agradável O Coediar tem a possibilidade de voltar para o time do Flamengo? Segundo o jornal Futebol Fichadges Ele tem sim chances de voltar para o Flamengo O Flamengo está observando e está querendo a contratação do Coediar Só que dentro do clube ele não é unanimidade Pelo motivo que ele saiu, né? Pelo aquele jeito que ele saiu lá Não pegou muito bem para a equipe rubro-negra Só que no próprio contrato assinado com o Aul e Lau Ele dá prioridade para o Flamengo fazer a contratação Caso o Coediar volte para o Brasil E o próprio Coediar já falou Que não dispensa uma possibilidade de voltar ao clube rubro-negro Foi o clube que o abriu as portas E ele disse que sim No futuro, se puder, ele quer voltar para o time do Flamengo Então, nação rubro-negra A possibilidade do Coediar voltar é real Devido à lesão aí do Thiago Maia E a gente sabe que na época aí do Coediar A defesa era bem sólida, né? Ele é o pitbull em campo De verdade ele é um pitbull em campo Então, existe essa possibilidade dele voltar É lógico, não tem nada concreto por enquanto Mas sim, segundo esse jornal O Coediar pode ser uma contratação Para esse ano de 2021 Então, eu queria saber a opinião de vocês Se vocês aceitariam o Coediar de volta Ou se dispensariam essa oportunidade De ele voltar para o time do Flamengo Por favor, coloque aqui nos comentários Nação rubro-negra Conforme eu já tinha passado Há um tempo atrás aí A MRV vai sair De patrocinadora do Flamengo E aí, o Landim Ele quer 20 milhões de reais Por dois anos de contrato Eu não sei se é um valor muito ousado Ou se é um valor aí Que cabe no orçamento das empresas, né? A gente sabe que a MRV Pagava aí em torno de 9 milhões e 600 mil reais por ano E aí, o Landim querendo 20 milhões por dois anos É um valor até maior Do que a MRV pagava A MRV aí Que não está muito bem das pernas Em relação ao patrocínio Ela está saindo também De outros segmentos Como patrocinadora Um deles é o Flamengo E aí, segundo o Gustavo Henrique Dando choque Tem duas empresas Que estão engatilhadas, né? Uma é a Amazon O namoro voltou a esquentar A gente sabe que o Flamengo Estava muito próximo De anunciar a Amazon Mas por problemas aí Devido à pandemia, né? A Amazon reduziu a proposta E o Flamengo declinou A aceitação dessa proposta aí Desse patrocinador Chamado a Amazon, né? A Amazon Prime Que é tipo um Netflix Que é tipo um Globoplay Está entrando com muita força No Brasil E aí Ela enxerga também Que seria uma boa Patrocinar o clube rubro-negro Então a gente tem que aguardar Ver se realmente Ela vai chegar A esse patamar aí De 20 milhões de reais Por dois anos Sendo assim O Flamengo fecha sim Com essa empresa Tem outra empresa também Que é a Ambev, né? A Ambev também está na concorrência aí Para poder patrocinar A parte de cima aqui Traseira do uniforme rubro-negro E a Ambev Ela já nem mais faz parte Da grade da Globo, né? Como patrocinadora Patrocinou durante vários e vários anos E agora ela não vai mais patrocinar a Globo Então ela está buscando outros tipos De segmento Que não sejam tão caros quanto a Rede Globo Mas que sim Possa expor a sua marca E um deles É o clube rubro-negro Então eu fico feliz em saber disso Porque a gente não pode Deixar de receber um patrocínio Porque faz muita diferença Para o cofre rubro-negro Já que em 2019 Já que em 2020 A gente botou metas ousadas aí nos campeonatos E não chegamos nem perto disso Tá bom? E o último assunto na ação rubro-negra É sobre o Diego Alves, né? Diego Alves que mais uma vez Se contundiu Reclamou de dores aí Não foi nem jogar lá contra o Fortaleza Essa lesão que o Diego Alves tem É uma lesão no grau 2 E isso ou afasta do clube rubro-negro Pelo menos Para essa partida aí Do Fluminense E para a próxima partida Também após a partida do Fluminense Sendo que O prazo de recuperação Dessa contusão aí Lesão grau 2, né? Na coxa É de em torno aí De 30 a 40 dias Até 40 dias afastado É uma situação Muito complicada Era a reclamação De vários torcedores Que não queriam A renovação do Diego Alves Esse problema crônico Que ele tem, né? De lesões Mais uma vez Ele ficou lesionado, né? Assinou o contrato E mais uma vez No departamento médico Eu realmente não sei Se valeu a pena Renovar com o Diego Alves Queria muito saber A opinião de vocês, né? Eu gostei da renovação Mas Devido aí A tantas lesões Fica bem complicado, né? O que adianta A gente renovar Com um atleta Que não joga? É muito difícil A situação Espero que eles Se recuperem O mais rápido possível Ainda bem Graças a Deus Que a gente tem O Neneca Hoje em dia, né? Que é um excelente goleiro O Hugo Souza, né? É um cara ali Firmão na posição Não é muito bom Com a bola nos pés Mas isso aí O próprio Rogério Senna Pode consertar, né? E o Diego Alves Também pode dar várias dicas Mas são essas as notícias Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se gostarem Deixe seu like Se inscreva no canal E muito obrigado Pela sua presença E se inscreva no canal